Se você tem sugestão para a cidade, inclusive sugerir um terminal rodoviário novo, um novo local, a oportunidade está aí, porque a LDO está em fase de elaboração. Para isso, a Prefeitura de Três Lagoas, ela abriu um canal para que os moradores da cidade possam sugerir melhorias em diversas áreas. Após a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é que se aprova o orçamento, o valor previsto para o próximo ano, com detalhes em cada pasta, e nesse período é a oportunidade que os moradores da cidade têm de sugerir, de opinar. Por conta da pandemia, não teve e não terá uma audiência pública, né, para detalhar a questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas as pessoas interessadas podem entrar, acessar o site da Prefeitura, lá tem um formulário, as pessoas preenchem ali e colocam a sua sugestão. Onde você quer, onde você sugere os investimentos para a cidade? A Daiane Oliveira, ela tem mais informações a respeito da LDO. Somente lembrando a população que termina dia 30 o prazo para que as pessoas que tenham interesse em colaborar para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está sendo planejada para o próximo ano, 2022, que define aí as prioridades de orçamento nas áreas que precisam de mais investimentos e melhorias. Então, dia 30 é o prazo final para que a população possa colaborar sugerindo situações para o bairro, para a sua região, ou até mesmo elencando o que não estiver na lista deste formulário. Este formulário está disponível no portal da Prefeitura, também no portal JP News, www.jpnews.com.br. É só digitar lá no campo de pesquisa LDO, que a pessoa vai encontrar também este formulário dentro da matéria. Isto ajuda a prefeitura a filtrar melhor quem são os perfis das pessoas que estão preenchendo este formulário, também os bairros que necessitam de mais investimentos. Então, vale a pena a população participar, conforme o diretor de orçamento do município já falou um pouco a respeito desta importância em ter a participação da população. Seria a administração municipal ouvindo as necessidades por parte da população daquilo que cada um julga que é melhor e necessário para a melhoria aqui na nossa cidade. Isso, futuramente, será feito um estudo de caso, será reunido e analisado cada caso, conforme o diretor de orçamento explica e fala a respeito disso, para que, posteriormente, todas as situações retornem para a população, seja apresentada a população de forma pública, para que seja analisado quais são os investimentos prioritários a serem realizados no ano de 2022. Vamos, então, com a fala do diretor de orçamento, falando desta importância da participação da população na elaboração da lei de diretrizes orçamentárias aqui do município. E qual a importância da população realmente participar deste procedimento? Ela ter noção de como funciona o atendimento daquela necessidade que existe lá no bairro, na rua onde ele mora, no posto de saúde, na escola, na creche. Então, a população sabe dessas necessidades. Quando nós colocamos palavras-chave, por quê? De uma forma sintética, mas aquilo ali vai ser ampliado. Então, se a população opta por um serviço que acha deficitário, então aquele serviço deficitário vai ser analisado com mais detalhes pela equipe técnica. Então, ela vai visualizar aquilo como algo que tem que ser atendido. Então, por isso que é importante ela estar participando, ela estar opinando e validando aquelas informações para a gente fazer um diagnóstico posterior.